Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Coordenador Pilar Setti, Nilton do Carmo, confirma O centro integral de gestão crise Há uma investigação Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive O resultado da investigação Não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive Mas não se esqueça de curtir e subscrever no canal de notificação e asesu de fasilidade de Saudi no balão idade avançado. E asesu de fasilidade de Saudi Arabia. E asesu de fasilidade de Saudi Arabia.